Amigo 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 Da primeira namorada, aos acordes da canção Agradeço a Deus todas as noites, e peço sua proteção Mesmo de paz diferentes, nós somos irmãos O amor é seu amigo, que fala contigo E aperta forte contra o peito É amor, cumplicidade e respeito Se ela se colar no rosto, são recordações chegando Que comprova tudo que eu estou falando Então abraça, então abraça o seu amigo, que fala contigo E aperta forte contra o peito É amor, cumplicidade e respeito Se ela se colar no rosto, são recordações chegando Que comprova tudo que eu estou falando Os amigos também dizem eu te amo Irmão, eu te amo Irmão, eu te amo Irmão, eu te amo Irmão, eu te amo